Olha, a Monique Evans, e olha essa história, a Monique Evans tá recebendo ajuda da filha pra comprar remédio. Ela tá passando dificuldade, Fabiola? Eu não sei se ela tá passando dificuldade, mas ela... O remédio é caro. O remédio deve ser muito caro, né? E a Bárbara Evans ganhou, e ela guardou, viu? Ela ganhou 2 milhões quando ela foi vencedora de uma das edições da Fazenda, aqui na Record. E ela guardou o dinheiro, boa parte do dinheiro ela guardou. E aí, olha o que a Monique Evans falou, ela deu uma entrevista dizendo assim, A Bárbara paga os meus remédios, mas nunca contei com isso. O dinheiro é dela e ela tem todo o futuro pela frente. Tem mais que guardar pra família, pros filhos, mas ela paga os remédios. Tipo, ela não sustenta a mãe, mas ela paga os remédios. Ah, bacana, hein? Mas olha que curioso, tem um detalhe aí. A Monique disse que quando a Bárbara Evans foi chamada pra entrar na Fazenda, ela não queria. A Monique não queria de jeito nenhum. Ela falou assim, eu fiz de tudo pra convencê-la a não participar do programa. Eu me joguei no chão, eu fingi que tinha morrido e disse que ia me matar. Pra minha filha não ir, mas ela foi. Três meses fiquei dentro de casa, sem dormir, assistindo tudo que aquela criaturinha fazia. Ainda bem que ela foi, né? Ainda bem que ela foi, agora ela tem esse dinheiro pra pagar os remédios. É verdade.